E aí, galera? Daí é a Chico, bem-vindos a mais um Sexta da Lua. E o vídeo de hoje é especial para as meninas, porque a gente vai falar de esmalte. Esmaltes coloridos, esmaltes neons, esmaltes que brilham no escuro... Antigamente você tinha que importar esse tipo de esmalte, mas agora você pode encontrar facilmente na farmácia ou então você pode pedir por site. No verão você pode usar cores mais chamativas, tipo azul, laranja, rosa, rosas mais fortes, cores mais brilhantes, pode usar amarelo, coisas do tipo verdinho, mas... Já no inverno as cores ideais são cores mais escuras e mais fechadas, combinam com aquela roupa de frio, com uma bota, com coisas do tipo. Então você pode sempre optar por usar um pretinho básico, olha que bacana, um marrom que fica muito lindo, ou então cores que eu gosto muito de usar na unha, tipo roxo e azuis variados. O azul no tom mais claro, ele dá tanto pro inverno quanto no verão, que é muito legal você sempre ter um desse em casa. O pano você precisa dar, o preto e o azul claro caem sempre bem em todas as estações. Isso aí meninas, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco de esmalte e até sexta que vem aqui no site da Yes. Tchau!